Bom, eu tenho que ser honesto pra vocês, já faz alguns dias que eu tô querendo muito jogar o modo PVP aqui no All Star Tower Defense Só que tava me faltando uma coisa, coragem! Porque até então eu tava simplesmente pegando personagens pro modo Infinity Mas não quer dizer também que eu peguei outros personagens melhores pra poder ir pro modo PVP Mas uma coisa eu tenho que deixar bem clara, se você não é inscrito no canal, se inscreva porque tem dois vídeos de All Star Tower Defense Às 11 e às 17, beleza? Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui pra jogar de fato o modo PVP Só que, mano, não tem como eu ir de Kira, não tem como eu ir de Irving, não tem como eu ir de Mihawk Até porque eu acho que não, porque, mano, eu não vi ninguém, tipo assim, eu não vi as pessoas jogando modo PVP Então eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que tá a questão de Gold Por isso que eu tenho pessoas ao meu favor, né, pessoas? Hummm, não! Talvez! Tô brincando! Ah, eu achei... Você vai pegar dica com o pinguinzinho? Ah, eu tava esperando, tipo assim, a Laura, um pro player, não um pinguim sem pinguim Nossa, tá bom então, fiquei quieto Ah, vai pagar de sentido Mas, gente, é o seguinte, tô aqui com a Laura, com o Monteiro e com o Wallen Porque, é... eu falei assim, mano, eu não vou passar... se der feio, eu quero que eles riem da minha cara, entendeu? Não, eu acho que se der ruim, você tem que inculpar Não, eu... o que eu quero saber é o seguinte Alguma dica, Professional All-Star Tower Defense? Hummm, uma dica... vai, Ole, eu deixo você Não, pode ir, Monteiro Vai, Ole! A minha dica é o Whiz Porque, até onde eu sei, ele foi bufado e tá muito bom pra PVP Não, não, mas, tipo assim... não, isso daí eu já tô meio que no esquema Mas, assim, o que eu quero saber é... começa com a mesma quantidade de grana, não começa... Eu acho que vale a pena levar um Sasuke, já que Sasuke dá pra colocar no começo e ele é bem forte até Pensando do mesmo jeito, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Salazuki Mais duro que o seu Sasuke tá level 1 Ah, amor, eu vou pegar caras do mesmo level que o meu, então, tipo assim, por enquanto eu tô tranquilo Cara, eu tô pensando em levar a Gon, será que eu meto esse... esse louco? É perigoso Vem aéreo no PVP? Vem, vem, vem Vixi Então, eu vou ter... eu vou colocar o Goku Tá, eu acho que eu vou assim, eu vou ver no que que vai dar isso daqui Ai, eu tô com medo, eu tô nervoso É a primeira vez? É Eita Vem cá Você consegue Tem cachorro ao meu lado, serve? Pede dicas pra ele, se ele te der Me dá uma dica Te deu? Não, eu sou ronco Acho que ele não sabe falar, acho que ele é cachorro Fala, não me diga Ah, tá, entendi Que bonitinho, hein? Vai lá, vem cá, vai esse cachorro, vai Não fica um ano que eu tremparei nele, não E agora, como é que joga? Como é que faz? Eu tenho que entrar aqui? É, acho que é Olha, tá tocando música, o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no NIR? Aham Vixe, só eu sou level coisa sem... Ó, tem um cara que é profissional, 384 Ô, você sabe quem que é o maior disso daqui? Quanto que o cara tem? Eu não faço ideia E quanto que você tem? Eu tenho pouquinho, eu joguei três partidas só, até hoje E ganhou quantas? Três Oh, vai tirando Vai é bom, né, fi? Ai, começou! Tô nervoso Ó, tô tremendo Ó, eu tô indo contra o Frost, Hokage, do... Caramba Vixe, perdeu já, então Não, morreia Ah, morre contra o Hokage? Ó Ele tá com uma bomba no braço Ó, pelo que eu entendo, deixa eu ver aqui, eu tenho que saber... Tá, eu posso colocar em qualquer lugar Agora, eu queria saber da onde que... Qual que é o meu e qual que... Ah, tá, esse aqui é o ataque Tá escrito bem grande ali, né? Pergunta meio tonga Ah... E agora, por onde eu sei por onde vai vir e por onde vai? Eu... Acho que você deveria colocar na sua base Colocar aqui, né? Aham Porque os desacelerados vai passar se você não deixar no final E aí, você já vai tomar muito dano Olha ele te estudando, você viu? É, ele tá me olhando... Que isso, mano, o bicho tá saindo... Tá, eu quero ver o que ele vai fazer, vou ficar... Vou estudar... Ele colocou Meliodas, level 25 É, o negócio tá meio ruim pro lado dele GG pra tu Ah, mas já contou a vitória Ele já reconheceu a derrota Não, não, pera aí A derrota, né? Não, pera aí, não pode ser assim, não Não, não vamos contar a vitória antes da hora, mas... Você acha que eu coloco uma bombinha? Coloca na base dele Por que na base? Porque daí ele não consegue botar os personagens dele Olha que rataria Chama Pedágio Pedágio Mano, meu sássico não vai aguentar, eu vou tomar dano Relaxa Ai Você vai tomar dano, infelizmente E vai ser um daninho meio chato Ai, para Não Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre Pera Ah, não dá de qualquer jeito Vou lá cobrar o pedágio Será que eu coloco... Eu vou colocar... É pra bombar o sássico, viu? É, então, era isso que eu tava pensando Porque você sabe o que tá passando Ai, tomei... Ele tomou dano? Não Não Ué, por que ele não tomou... Ah, tá, é porque o Meliodas ele ataca mais rápido, eu acho Ai, vamos sássico Vai sássico Vai sássico Ah, não, não Depois que ele colocar o manto do Suzano ali depois, já era Não, pode tomar uns daninho, eu deixo É melhor botar o sássico no final só para garantir Porque se você for ali tomando dano e tomando dano, você perde É, isso e... Tipo assim, eu ia tentar deixar passar o dano e tentar upar o outro Mas eu acho que é que nem... Ah, é verdade, tem um negócio de invocar aqui que invoca o boss Só que eu não tenho boss É, então, o boss ele é muito caro Tipo quanto? Tipo 1.200 gemas É, tem como você comprar de gold, mas também é caro Isso Se é 1.200 gemas, imagina de gold Ah, é que o pai não tem o sássico upado, né? Como é que tá lá o território, inimigo? Eu não sei, eu tô preocupado aqui Não, aí leva Ou não É que seu sássico tá leve é 1 Ele é meio perigoso Então, é que ele não tem dano Ele começa com 52 Olha lá, tá passando no maluco Ih! Ih, já foi 1 Ih, tá chegando o outro Ihy Ganhei, galera Caraca Nossa, eu são muito... Seu sássico, não segura não, tá? Olha lá Ah, eu tô roscada Ó, e o que que eu ganho? Não, pera, agora eu preciso voltar ao lobby Não, eu preciso de... Você ganhou ela Preciso de reformular os meus planos, porque o negócio não tá bom, não, galera. Preocuprei ali. Perigoso, minha filha. É apelido. Tá adrenalina. Perigoso. Pera, eu preciso de reformulações técnicas. Eu vejo muita gente começar com Goku Black. É, ele dá 270 de dano, ele aguenta bastante. Daí, se a gente for parar pra pensar, é uma boa estratégia. Ó o Mustang do Paraguai. É, o Kaneki. Não, eu não vou mudar nada, até porque eu não tenho nada que possa ser melhor, que vá me ajudar. Eu acho que o que pode mudar é a sua estratégia de como colocar o... Então, eu acho que o que eu vou fazer é colocar o Goku mesmo. Acho que talvez o Goku seja uma boa... Olha o cara, 480! Tomara que você não caia com ele. Reze. Pera, pera. É... Eu lembro do nome dele, calma. Não vamos tirar conclusões. Tá, não é ele. Já, por favor. Não, eu já ia mandar. Eu já ia falar o brabo ali, GG, pra tu, irmão. Tá, esse daqui é o meu. Eu vou ficar fazendo igual os caras fazem. Vou fazer... Olha lá, ele tem aquele personagem do... O Tange. Do uma peça. Quem? Do uma peça. É que eu acordei, acho que o humor era pra ser nossa, tá ligado? Ataque! Ó, ninguém vai colocar tropa. Mano, e pior que, tipo assim... Quando você jogou, né, as partidas foram muito difíceis. Eu chego até a Wave 40 com o cara. Caramba! Porque ele começou a botar a Kira. O cara que eu fui em X1. Caraca! Ele tava querendo. O cara tá... É aquele que iria. Mano... Tinha vontade. Pra botar a Kira é vontade. Eu acho... Eu acho que... Será que tanca? Acho que eu vou ter que... Eu tinha que ter, talvez, um personagem um pouco mais barato que desse mais dano. Eu acho que o Fantasminha de XP seria uma boa. Verdade. Tufi que é prova. Estratégia do Tufi. Olha, ele colocou... É, o cara tá preocupado. Mas, é... É do uma peça também. Não, mas, tipo assim, dá 15 dano, eu vou ganhar. É... Eu vou ganhar, mas... Talvez, né... Não, ganhei, ganhei. Calma, às vezes ele tá guardando algo muito... Aí ele coloca um... Ele tá guardando um boss. Ué, não entendi essa estratégia dele, não. Será que ele deixou? É que ele tem level 15, né? Não dá pra se esperar muito também. Peraí, é isso? GG pra tudo. GG pra tudo. Tadinho, velho. Olha a cara dele. Será que ele não sabia como é que funcionava o negócio? Ele, tipo assim, falou... Vou ir ali, vou ver no que vai dar. Eu acho que ele falou... Ah, vou tentar cair com um cara que tem os mesmos bonecos que o meu. Olha lá, ele tá ali de novo, tadinho. É que eu acho que eles vão, tipo assim, pro servidor. Ah, eu... Ó, entrou um cara ali, 100. Ó, já tô com 125. 170, você pega prata. E você tá com quantos? Eu tô com 150. Vou passar, vou passar, vou passar o homem. Faz comigo não. Esse aqui é o que? É o ouro? Qual que é o máximo? Você sabe qual que é o máximo? É, eu não sei o nome, mas é um azulzão brilhante, se eu não me engano. O objetivo vai ser esse, vai começar. Papai vai tentar subir tudo. Você vai ver. O canal vem pra cima. E eu confio. Quem sabe, num futuro muito distante, eu que estarei dando dicas pra homem. Ó. Que isso que é dar dicas pro mestre homem. Ó, a gente já tem que... Peraí, o cara ainda nem entrou? É, já temos uma vantagem. W.O. Ih, ele tá voando, cara. Ih, errado. Ó, ele é 35, level 35. É. O que tem no braço dele, o Nagato? Não sei, mano. É um negócio com uma bola azul ali. Eu acho que é o Nagato. Se for, é preocupante. É o Nagato, é o Nagato. É, só que se ele continuar aí no ar, eu acho que você ganha. Se ele não colocar nenhum boneco, eu acho que você ganha. Vai, eu acho que você colocar aí, não vai pegar os que tão indo pro lado direito. Eu acho que você pode perder por causa desses corredores aí, já que o bichinho tá ali. Não, outra vez eu coloquei assim também, foi de boa. Ih, ele voltou, galera. É que você não tem nada pra defender sua base, desses que tão chegando agora. Porque a sua base é outra. Eu confundi. Ai, eu me confundi. O negócio é sinistro. Não, peraí, eu tava nervoso. Ai, galera. Ele colocou o Nagato dele aqui, ó. Será que ele achou que era a mesma coisa? Eu acho que você confundiu ele, amor. Eu acho que eu buguei ele. É verdade. Nossa. Eu buguei ele. Olha os bichos chegando. Eu buguei ele. Mano. Eu buguei ele. Se o jogo acabar agora, eu vou rir muito. Eu buguei. Não, viu? Nossa. Cuda, foi quase. Tirou um daninho, hein? Tirou um daninho. Mano, eu acho que eu já vou colocar uma buma. Será que vale a pena? Ah, eu acho que tanca. O Goku ainda tanca. O Goku é sinistro. Melhor que seu amigo avassarador. Um cara interessante. Viu? Nossa, mano, eu quase buguei ele, véi. E esse aqui, será que a gente já coloca? Eu acho que não. Não sei. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar mais um pouco. Eu preciso de mais um pouco de grana, ó. Eu tenho que analisar. Eu, tipo assim, eu não vou nem tanto me preocupar com as minhas. Eu vou mais me preocupar com o que tá vindo dele. Então, ó. Vai vir dois corredores aqui. Eu vou dar uma atualizada. Porque daí aumenta o range. E ele tem mais tempo de conseguir derrotar eles ali. Então, fica mais tranquilo. Desacelerou. Vai tomar ritão. Tomou. Não, tá de boa. Tá de boa. Por enquanto, tá sussurro. Eu acho... Vai vir dois corredores. Tá. Eu vou upar a buma. Que eu acho que tá mais tranquilo. Porque ela já me joga mais grana. Eu devia ter colocado lá. Que nem o Only falou pra mim. Só que agora, no meio do bololô, eu acabei me confundindo. Eu acho que eu não vou dar upgrade no Goku. Eu acho que eu vou colocar um Sasuke pra já tá aqui, tancante, no rolê. Eu acho que vale a pena. Então, eu vou colocar o Sasukezinho aqui virado, só por causa de frescurite. Ah, ele já colocou o dele pra rilar ali, ó. É, porque você deu dano nele, né? Tô vendo, tô vendo que essa daqui já vai começar a engrossar o... Wave 30 pra cima, no mínimo. Ai, não me fala isso que eu já fico nervoso. Já, já. E aí, Gokuzinho? É, o negócio tá meio sinistro pro seu lado. Assim que é bom. Assim que é bom, nada, minha filha. Fácil demais, hein? GG pra tudo. Nossa, eu precisava upar esse Sasuke urgentemente. Eita, o bicho ali quase chegou, mas foi muito por perto. É, tô... Tô meio jabiraca. Ah, não. Nossa. Nossa, e eu acho que perdi agora, hein? Cipa. Então, é que o Goku... Na gata dele tá level 50, mano. Não é nem essa questão. O problema é que, como no Goku, ele demora muito pra atacar, aquilo ali é ruim. Então, tipo assim, talvez o Goku seja melhor pra segurar no começo. Só que eu deveria ter colocado o Sasuke e ter upado o Sasuke. Não, talvez indo pra Buma. Nossa, mas se a gente buga o cara ali no começo... Você viu que ele vendeu na gata dele dali, né? É, então. Eu buguei o que... Ele desesperou, velho. Mano, se eu tivesse segurado mais um tempo e fingido que nada teria acontecido, é que eu... Eu fiz um negócio sem querer, entendeu? Ai, tem que prestar atenção, rapaz. Tem que prestar atenção. Importante... Eita... Ixi, esse boneco aqui, ele tá muito bom. É o Killua, não é? Não, é o Vento Louco. Ai, mas é louco mesmo? É a cara dele. Tá, eu vou colocar aqui de novo e depois eu já vou partir pro Suzuto. Sai daqui, ó! Sabiam que deve ser muito bom pra PVP? Vou esconder aqui. O quê? Mustang. Isso é verdade. Ó, pronto. Mustang deve ser nervoso. Ele não tá vendo qual que é o meu personagem. E qual que será que é o dele? Ah, aqui o Turbo seria bom, mano. Ele ficava com a capa aqui, ó. É verdade. Ele colocou um Goku. Caramba! Ah, nossa, eu confundi 500 e pouco. É bem ruim esse boneco dele, viu? Tipo, muito ruim. Ah, eu fiquei triste. Fiquei triste, tava muito confiante. Acabei tomando minha primeira derrota. Calma, calma. Aquele cara lá, ele trapaceou. Não, não, não. Eu tenho... Tipo assim, eu perdi, beleza. Isso aí a gente tem que aceitar tranquilamente. Até porque é a primeira vez que eu tô jogando modo PVP. Mano, é novo pra mim. Talvez possa ser novo pra você também. Eu não tenho personagem pra PVP. Eu tenho personagem pra jogar Infinity. Os caros. É, então. Então, tipo assim, por exemplo, o Sasuke, que talvez era bom dar uma upada, Joe não tem. Você tem, mas não pô, né? É, é... É, realmente. Oi, 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 oi! Falou! O bicho é um piloto. E isso que também é legal. O bom é que eles ficam com essa aura, que dá pra ver, tipo assim, é... Já vou colocar o Sasuke aqui. Que essa aura já dá pra ver, tipo assim, qual que vem te atacar e qual que ataca ele. Sim, isso é bom pra não se perder, né? Ó, o Gokuzinho dele tem 8 de SPA. Nossa, demora muito, mano. O meu tem 7. Vamos lá, derrotou aqui já. Eu vou esperar dar mais uma segurada pra depois colocar a Bulma. Eu vou colocar lá na base dele, porque eu sou desse. Que nem o Only Dis, cobrar pedágio. O pessoal achou engraçado ter eu cobrado pedágio, viu, on-line? Ah, sim. Eu tava vendo os comentários, o pessoal falou que não pagaria, mas tudo bem. O que vocês falaram do Sasuke? O Sasuke tem cara de Arthur, não tem não? Amor, agora ele fica colocando... Por exemplo, o Gokuzinho tem cara do quem, então? Ele tem cara de Victor. Tem cara de Marcos. Ah, Marco, velho. Se bem que parece um pouquinho de Victor mesmo. É Marcos ou Victor? Victor, eu vou bater o martelo em Victor. Não, mas é Victor ou Victor? Victor. Eu tenho cara de Victor. Victor. Mano, eu tô achando que eu não vou ganhar 800. E ele lá? Será que tá tankante? Cara, é que é muito rápido, vem muita tropa. Tipo assim, pouco money. Eu acho que talvez deveria começar com um pouco mais de money, velho. É, eu também acho. O negócio é... Não, mas por enquanto eu tô tankante. Vai dar o dano no Luffy, boa. Ih, ele tomou hit lá, ouviu o barulho. Ih, já era. Ih, já foi. É, meu filho, deu ruim pro seu lado. Ah, eu tô achando que o pai já tá pró já, hein? 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 É, você perdeu uma, mas a gente a releva, né? Não, eu quero ir mais uma. Eu quero sair aqui pelo menos... Peraí, mas as contas não batem. Se tu ganhou três, como é que você tá com 150? Você tá mentindo, homem? Não, calma lá, também, né? Acho que eu peguei o mentiroso no flag, hein? É, eu acho que você... Como você perdeu, você perdeu os pontos que você bateria 150. Não, não, mas agora... Tá bom, tá bom. Às vezes eu peguei um elo mais alto, daí veio mais pontos. Eu também acho. Para! Ó o Batuca, 28 horas, vambora. Gente, varia de Batuca por 28 horas por dia. Nem 24. GG Pratu, vambora. Ih, ele eleva... Ih! Ele tem um vento louco. Ele eleva o 48, hein? É, não, agora tá na hora de eu mostrar minhas artes culinárias. Tá, aqui é o spawn do inimigo. Eu ia colocar aqui. É, você já ia bugar ele. Essa é a arte, é a arte. Ué, você que falou. Ué, pronto. Vamos ver o que... Ah! Então tá bom, já que você... Eu vou mostrar a minha também. Toma! A dele é mais alta? Eu sei, mas não é preciso falar. Ah, você é mais estilosa? Ó o vento louco. Ele tem uma velocidade grande. O vento louco é louco? Cara, e começar com o Buma? Será que não rola, né? Porque até chegar aqui... Não, né? Aí o bicho passa. Mas até chegar aqui não tá na onda 2, né? Não, porque os bichos correm. Olha aqui, véi, ó. Ah não, tá ali, ó. Daria grana. E aí? O vento louco é perigoso. Tem que tomar cuidado com ele. Qual é, viu? O vento louco dele? Ai, 67! Nossa! Ele já é muito melhor que o seu Sasuke. O GG pra ele. Ai, desculpa se o meu Sasuke leveou... Sabe o que você precisa, Jão? De fantasminhas. Minato. Não, não, não. Não fala que eu já vou chorar. Já vi a loja aqui antes de entrar, já me deu uma dor no coração, já. Cadê Minato, véi? Cadê Minato? Minato é sinistro. Cara, sabe o que eu acho que talvez seria bom aqui? Um Tatsu, viu? Ih, passou lá, passou lá. Ó, assim, passou meio, né? Minato. Mas um Tatsu talvez seria bacana colocar um Tatsu aqui pra ir comer na vida deles. E chegar aqui só acabar com tudo. É, então, eu tô falando Tatsu que é porque, tipo assim, eu não tenho os 5 estrelas dele. Eu tenho só o 4. Então, tipo assim, era o que eu teria no momento. É, no caso, o que você tem acho que não valeria a pena. Ele me desmotivou. Vamos lá, mano, se eu ganhar essa daqui, eu já me sinto vitorioso. E eu confio. Mas confia mesmo? É, é, tenta. Eu tô, mas é que, né? É que tem que... Não pode subestimar o inimigo. Mas vocês estão indo bem, hein? Vocês estão indo bem. Tá, agora já tá dando 130 de dano. Já tanca melhor. Daqui a pouco já ativo o manto. Ih, ele colocou 2 vento louco. Ah, ali eu acho que já não passa, já, não. Tomara que não. É que esses bichos que correm dão trabalho. Ah, mas o Goku, acho que tanca 200... Ah, tanca aqui, ó. Aquele da orritão já era. Vrau, vai pra casa. Se botar o Sasuke na terceira forma, já... Opa. 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 Ih, acho que o vento louco não é tão louco assim não, hein? Pronto. Agora a Vrau. É, ele é meio bobo. Ele é meio bobo. O pai ganhou, meu parceiro. Eu tô falando. Vem comigo. Nossa, você viu? Eu ganho toda hora. Toca o alarme, hein? É, filho. É o chamado da vitória. Ai, ai. Mas, rapaziada... Olha aqui! Meu Deus! Não, já tô... Volta pro lobby. Volta pro lobby. Volta pro lobby. Já tô feliz demais com meus pontinhos. Rapaziada, mano, eu tô pensando em começar a fazer uma série com vocês e evoluindo. Até porque, mano, vocês viram evoluindo no modo Infinity. Eu ainda tô tentando buscar o top. Talvez, logo, logo a gente chega lá. Mas vocês viram evoluindo no modo Infinity. E quem sabe a gente não pode evoluir no modo PvP e tentar buscar o top rank. Não sei. É algo aí que a gente pode começar a estudar. Mas, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo de All Stars. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E pô.